Vingança é só pra si, como fez o racista Na balança vai sucumbir como presidente golpista Mataram mais um na falca, não podia ser mais um mal Com tal como fizeram com aquele que veio do alto Minha história é muito real, nem tão pouco fictícia Me diz quem manda matar, se é bandido ou polícia Acontece todo dia enquanto discutimos gênero Mas mortos que na Síria me diz quem leva o prêmio De pais que matam mais, de filhos que matam pais Distorção de valores só acumula rivais Semana passada mesmo perdemos mais um irmão Morto a sangue e frio saindo pra comprar pão E a mídia manipula meninos, mente mais magra Mesclando muita mentira, mentalidade mudada Mas manos melhores movem motivos mais multidões Mudando a massa minguada, modificando milhões Se é pra ser MC, apresente seu resultado Não tem a ver com corrente de ouro, carro blindado A corrida é tempo presente, por isso que eu não me calo Não tem a ver com os plaquês, mas com o que cê tem se tornado Nadando contra a maré, vou enfrentando tubarões Só que o poder da palavra vale mais que munições Então se prepare, não pare, não adianta sua milícia Profetas dessa calçada denunciando a injustiça Não é nem pelo partido e nem pela ideologia Mas é pelo amor e pela união que o nosso mundo mudaria O que eles querem É que a gente brigue com nós mesmos Pra que no final Nós percamos Pra nós mesmos Pra nós mesmos Pra nós mesmos Próximo dia